Rapaziada, começando o vídeozão, estamos aqui com essa Tiger XC-EX 2020, mano a moto é nova em 9.000 km rodado, 9.300 km, nova, 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 para quem não sabe eu estou fazendo uma rifa dela lá no Instagram tá clavando os números, dando uma voltinha aqui só para testar porque é o seguinte, essa moto aqui é uma piada, mano, foi feito o remate nela e ela já tá lá em casa tem uns 10, 15 dias sem andar, sem ligar, sem praticamente fazer nada, entendeu? E aí eu quero tirar dúvidas se a bichinha é forte ou não é, mano, eu já senti a a diferença da moto só de saída, mano, nós saíram e eu ia sentir a força, a segunda e a terceira da moto tá como? com um tiro se liga ó só pra lá demais, velho ó a moto anda demais demais, 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 demais ainda sei de Tiger, tá? ó ó acompanhando o jet aí ela tá com os ferro, mano, tá pesadona fazer curva até pra andar aqui no reto ela tá pesadona tá cheio, mano, a moto tá diferentaço, tá que eu tinha pra essa daqui, a força tá gritante ó 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 pô ó ó ó Opa! Prazer em fiqueta por hora aqui é... Brincadeira! Deixa essa viatura mais cinza agora! Mano, esse painel... Esse painel de digitar é a coisa mais linda que tem, mano! A emprega já tá baixinha, mano! Tô evitando dar um cortão com a traseira que esses ferros ficam pesados Quando você... Tava deitadona, mano! Parece que já tá menor a traseira, já dá umas pegadona! Mas aí, a moto é nova, hein! Será que não tem o que falar? Corimbe adesivo da página? Não vai fazer isso, né mano? Tá muito cheio aqui pra correr Muito cheio, mano! A moto é louca demais, mano! O que muda dessa daqui pra aquela vermelha que tá lá em casa? É... Só um detalhezinho do farol E o painel, né? Lá tem tema diferente E aqui tem tema diferente Aqui são três temas Lá é três temas diferentes, tá ligado? Só muda isso mesmo Que eu percebi aqui até agora Farol de milha tem Aqui na frente Tudo é igual, mano! Só muda isso mesmo O olhinho do farol e... E os temas mudam Mano, eu tô acostumado com a 1.200 Eu acho que essas motos pesadas Em cima ao mesmo tempo, tá ligado? A 1.200 é da Argonia levinha, mano! E o ganhador dessa moto quer poder escolher, né? Se ele quer ela com remap Ou quer ela sem Se quiser sem eu mando ela sem Se quiser ela com remap Eu mando com remap O fato do remap é que você pode cortar de giro Mas não pode muito, tá ligado? Agora no modo original pode ter a vida dela, ó Por isso que no vídeo aqui nem cortei ainda Só tô... Acelerando, mano! O desempenho da moto acelerada, né? Olha isso aqui, mano! Ó! Ó! A moto é um cunhão, mano, ó! Isso é louco! Mano, os cunhos dela tá com agora, é muito chave, mano! Tá aqui devagarzinho A moto, os caras... Acertou, não curti só o retrovisor dela Colocaria da antiga se eu pegasse ela pra mim Mas de resto a moto é um espetáculo, mano! Mano, corre que o capacete amarrado ali é osso, hein? Corre que o capacete amarrado ali é osso, hein? Corre que o capacete amarrado ali é osso E aqui tá tendo uns radarzinhos de sessenta... Pelo jeito esse mano não sabe Ó lá, ó! Os caras lá embaixo dando multa Ó! Ali ele tomou de corredor e uma de velocidade Célula, tomou duas Aqui todo dia, rapaziada! Todo dia ele tem, mano! A moto é como a roda tá girando tanto que... A moto é como a roda tá girando tanto que... Se abaixa nem parece que abaixou... Se abaixa nem parece que abaixou... Que moto, mano! Que moto! Essa daqui os cara acertou, hein mano! Eu vou fazer da 900 outra... Mas eu vou comprar a moto pra gente fazer um teste na 900... Até agora... Só vi vídeo, nunca cheguei perto de uma... A moto é boa da porra de empinar, mano! Só não quer dar uns cortão porque eu acho que é com a traseira da moto... Não quero ralar não! Ah, não quero não! Confereceu! A BES tá desativada mesmo! Ô, e pra mim desativar esse controle de tração e essa BES aqui foi uma luta! Tive que assistir vídeo no YouTube, mano! Porque eu nunca me mexo na moto dessa! Tá vazio ruim aqui, ó! Tá vazio ruim aqui, ó! Só um grauzinho consciente! Eu não tenho medo de andar nessas motores... Tá nem risco o sorteio, mano! Não sou muito fã não! Vou dar uma esticadinha! Ó! A moto não é demais, mano! Ó! Ó o CG Zero Malucos! Que tomou a luta, ó! Ó! Outra ataca aqui, ó! De dois, eu não paro pra ninguém, ó! De dois, eu não paro pra ninguém! Esses dias o cara me mandou no Instagram... Ô, velho! Tava aí, ô, não sei o que... De dois, a gente não sobe! Pra separar! Ô, tava com a 1.200, mano! Poxa, fiquei com, doido! Assustadão! Eu ia sair cortando tudo! Que moto, hein! Que moto, hein! Caralho, mano! Que moto, hein! Que moto! Que moto! Que moto, hein! Eu vou dar uma esticada na Instagram! Eu vou dar uma esticada na Instagram! Que moto, hein! Conceita! Que moto, hein! Vamos botar para a estrela, um pouquinho O bagulho de segunda está entinando muito fácil, mano Isso que é a primeira vez que eu ando nessa Se a gente pegasse ela por uns dias, mano Um diazinho, vai E ia ficar, caraca, uns graus E o bom da tag é que é forte, mano, você consegue ter visão Ó, a 1.200 não dá para enxergar nada, mano Só o cabo O vento está chegando ao outro lado A pedaleira sem querer pegou O vento está elegante Chega, chega, chega Vamos embora pra casa Deu uma pegadinha na pedaleira sem querer Ah porra, olha demais essa moto mano Quasei na água, hein? Oh, cara! Vê se eu não tava comendo tênis A pedaleia da M200 come o tênis todo mano A pedaleia da M200, meu Deus Rapaziada eu vou ficando por aqui Tamo junto até o próximo vídeo Esse caminhão tá torto hein Tá porra Deixa eu cortar as boas páginas que estrada Não vou cortar aqui Não pode, tá ligado Pode mas eu tô com medo de cortar e dar rua na minha mão Então Deixa pra quem ganhar ela cortar Certo? Vamos ficar com Deus aí Forte abraço, fui!